Salve, salve rapaziada, eu sou Rafael Oliveira e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho rápido para vocês. Eu estou organizando uma Copa de PES 2021 Mobile, a Copa RZ9, a primeira edição. Se você quiser participar, entre no nosso grupo do WhatsApp, para você obter informações como você possa se qualificar para participar da competição, beleza? A única regra principal é a diversão e que você tenha jogadores bola ouro, entendeu? Então vamos para o vídeo de hoje de PES 2021 Mobile, gente. Vamos lá, vamos lá! Na descrição e no primeiro comentário fixado está o link do grupo no WhatsApp da Copa, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte. Vocês estão vendo o Lionel Messi 100 de overall, né? Pé, ponta e direita 98, né? Mais de meia atacante, galera. Olha aí. Ele fica 100 de overall, 100. Estarei ensinando como fazer isso. A primeira coisa, você precisa ter o Lionel Messi, né? Precisa ter o Lionel Messi. Vamos lá, vamos pegar ele aqui. Ele está aqui por aqui. Na verdade, eu acho que eu tenho 3, ó. 3 Lionel Messi, fora o que esse está de 100 de overall, né? Você coloca ele lá. Pronto. É o seguinte, posição de jogador. Aqui está tudo ok. Meia atacante. Meia atacante. Usar item. É... Aprimamento de posição. Você usa até ele chegar em bate. Aqui, chegou de primeira, galera. Chegou de primeira. Está meio atacante. Pera aí, mas é o mesmo... Eu acho que botou errado no final. Misericórdia. Misericórdia. Ele já chegou ao máximo. Esse 97. Pronto. Por exemplo, porque aqui ele já está de 100, né? Nossa, foi tão rápido assim. Vamos lá. Eu tenho muito, então vamos gastar isso. Só para ensinar para vocês. Botou MLD. De primeira vez não vai, né? É... Usar item. Aparecimento de impriminação. Esse negócio aí. Pronto. Já foi. De segunda, né? O bom é que está indo rápido, viu? Pronto. Aqui ele está 99. 99. Aí você vai aqui, ó. Em meu time. Jogadores. Se o seu, por exemplo. Com certeza o seu vai estar assim, ó. Potuação geral. Vai estar desse jeito assim. Todo baralharado. Você bota. Ordenar. Time. Vai na caixinha do Leon Messi. Bota treinamento. Opção treinamento. Não se esqueça, gente. Bota opção. Opção treinamento. E... Escolhe os joelheiros que você quer usar. Os joelheiros... Os joelheiros não. Preparador físico, né? Os que você tiver disponível, você usa. Coloquei no máximo. Nível 19. Está no nível 19 do Leon Messi. Está pegando um sal ali, né? Vamos tirar aqui. Então, Nakamura também. Nakamura o Aiken, né? Mas não tem nada a ver com o Leon Messi. O Messi está no 98. Está no máximo. Nível máximo. Nível 19. Ele estava no 97. Vocês lembram, né? 98 era 99. Uma coisa assim. Era 99, né? Agora ele vai estar sem. Vai estar sem. Os meus três Leon Messi que eu tenho, está sem. Porque eu fiz isso só para testar. Para ver se era verdade. Então, é verdade mesmo. Funciona. Leon Messi sem de overall. Essa combinação que você possa fazer, beleza? Essa combinação que você faça, você pode fazer para ele ficar sem de overall. Aqui de ponta direita, ele fica 98. Mas aqui, ele fica sem. Então, se você gostou da dica, deixe seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. E fique atento aos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Se você quiser participar da Copa Ouro, entre no nosso grupo do WhatsApp aí na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo aqui. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Tamo junto, galera. Valeu. Tchau.